Tá todo mundo aí? Euzinha a presente! Esperamos o programa começar! Você tá aí, Mer? Estou a postos e pontual! Vamos lá? Está no ar mais um programa de Unir os Bonetos! Chegou a hora do nosso programa começar Vou chamar meus amiguinhos pra gente brincar Tiuli, Tiuli Nosso amigo, companheiro Sabe tudo, olha só Tiuli, Tiuli Brincando e aprendendo Nosso dia é bem legal E aí, amiguinhos! Estamos chegando! Sejam bem-vindos! Esse é o programa Tiuli e os bonecos Você já nos conhecia? Já eu sou o Tiuli E esses aqui, ó, são alguns dos meus bonecos Eu sou a ovelha Mel! Alegria ter vocês aqui, viu? Tô feliz demais da conta, sou! Vocês são os queridos, hein? Olha, eu sou a vaquinha A Lupita Originar da fazenda mesmo Olha aqui, ó, leitinho, leitinho Leitinho, leitinho purinho, quentinho Prontinho pra vocês, fabricação própria! E eu, diretamente das Arábias, sou um dromedário! Sabe que animal é esse, hein? É quase igual a um camelo, só que eu só tenho uma cococova, viu? Diferente dos camelo, diferente dos camelo, que tem duas É só um detalhe! E aos poucos você vai conhecendo todos os outros bonecos que vão aparecer aqui no programa Bom, falando em meus queridos bonecos, eu tenho uma perguntinha pra fazer Que parece simples Posso fazer? Pode! Quem é Jesus? Ué? Ué? E pergunta esquisita! Eu sabia que você ia falar isso! Ele é o Filho de Deus! Muito bem! Isso nós sabemos! Eu quero saber o que saiu da própria boca de Jesus falando de quem ele é! Mas pensem aí! Pesquisem depois do nosso clipe musical! Roda aí! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava no caminho torto, sua vida era torta Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava no caminho torto, sua vida era torta E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava no caminho torto, sua vida era torta E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava no caminho torto, sua vida era torta E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava no caminho torto, sua vida era torta E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou E tudo que era torto, Jesus endireitou Acesse mais vídeos em nosso canal Youtube.com.br Três palavrinhas Ai que legal, eu amo cantar, adorar a Deus Toda criação adora o Senhor Nosso programa é feito especialmente Para falarmos de Jesus às crianças, não é não bonecos? Mas a pergunta é, quem é Jesus? Vocês sabiam que na Bíblia encontramos sete declarações De quem é Jesus, ditas por ele mesmo? Ai que curioso, eu quero saber Vocês querem me ajudar? Vocês sabem alguma dessas afirmações? É, mas dá um tempinho pra gente pesquisar, né? Tá, tá, tá bom, tá bom É rapidinho, eu vou dar uma dica Vou encontrá-las no Novo Testamento No livro de João Vamos lá, a gente já volta Provérbios com o Vovô Tito É, bichão, não tá bonito, hein? Tá branquinho Foi no pet shop tomar banho hoje Ei, criança, chegaram É, o Vovô Tito aqui dá as boas-vindas pra você É, criança que quer ter sabedoria Vovô ama isso É, eu estava aqui, sabe, sentado na minha cadeira Conversando com o bichano Mas antes estava meditando sobre duas palavrinhas Ser ou ter Eis a questão É, aproveitando Querido Netinho Como você é conhecido, hein? É, conhecido como Aquele garotinho que tem mais carrinhos É Ou aquele garoto que tem muitas figurinhas Quase já encheu o álbum, hein? É aquele garotinho que tem mais quantidade de bolinha de gude De botões Hum, e você, Netinha? É É, você é aquela que tem mais bonecas novas É Que tem muita roupinha É Mas será que isso tudo é o mais importante? Então vamos para a sabedoria da palavra de Deus O bom nome vale mais do que muita riqueza Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro É O livro de proférios no capítulo 22 e no versículo 1 Está dizendo que o que você tem, amiguinho Não é o mais importante, não É Mais importante é o que você é Isso Garotinho mais obediente da classe Hum A garotinha que divide suas bonecas com as amiguinhas Isso Crianças que abençoam outras crianças Com roupas e brinquedos que não usam mais É Isso sim é importante Então já sei a resposta para a pergunta Ser ou ter? Eis a questão É ser É mais importante você ser algo do que ter algo É Viu como aprendemos? Agora é aprender e praticar Vamos lá Ô Tiulo eu encontrei a passagem Opa Eu encontrei uma declaração de Jesus Lá no livro de João Capítulo 14 Versículo 6 Então peraí Abdu Essa é a primeira declaração que Jesus diz de si mesmo O que ele fala? Ele diz o seguinte Eu sou a ver o caminho A verdade E a vida Muito bem Certíssimo Abdu Essa é a primeira declaração Ele disse isso de si mesmo Então amiguinho Olha Se você estiver perdido Jesus é o caminho Se você estiver envolvido aí com mentiras Ele é a verdade E se você estiver passando por momentos de doenças e morte Jesus é a vida Jesus respondeu isso quando os discípulos souberam que ele ia preparar um lugar no céu para os levarem Exatamente E foi quando os discípulos perguntaram como poderiam saber o caminho E Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Toca aí Abdu Muito bom Acertou E também agradeço a Mel pela ajuda E você Lupita? O que você pesquisou? Conta para mim Então agora é minha vez Achei algo maravilhoso Lá em João Valei que está tudo em João É Tem dois de João É em João 8, 12 Isso E também João 9, 5 Essa é a segunda declaração O que ele diz? Jesus diz que ele é a luz do mundo Realmente ele disse isso de si mesmo E ser luz é trazer claridade É fazer com que a gente enxergue corretamente Já viu como nós temos dificuldades no escuro, Lupita? Uhum Trulli, aprendemos que o pecado trouxe escuridão para o coração das pessoas É verdade Só Jesus que pode perdoar os pecados e trazer novamente luz Não é mesmo? Eu estou gostando Só está começando Já descobrimos que Jesus é a luz do mundo Ele é o caminho A verdade é a vida E eu disse que são sete afirmações de quem ele é Dissemos só duas até agora Sabe o que Jesus diz que ele é lá em João? 10, 11 E 14 E 14 também? Aham Diz que ele é o bom pastor Ai que lindo Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas Ai que eu estou tão emocionada Isso mesmo Ele se compara a um pastor Mas peraí Um bom pastor Daquele que vai em busca da sua ovelha Que a ama Que a protege com a sua própria vida É Foi exatamente o que ele fez por mim e por você, pequenininho Deu sua própria vida por amor Bem, já temos três E a próxima? Quem? Você Lupita? Eu vou falar Olha só Lá em João capítulo 11 versículo 25 Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida Ele é lindo demais O que você acha assim de tão lindo Lupita? Quando crucificaram Acharam que tinham matado E o inimigo tinha vencido E aí ele ressuscitou E venceu a morte Ele fez isso para garantir vida eterna para as pessoas E a certeza de um dia ir morar no céu com ele Por isso que ele diz que é a ressurreição e a vida Viram só crianças? Viram quem é esse Jesus de quem nós falamos tanto? Mas tem mais coisas que nós precisamos aprender sobre ele Mas vamos relembrar o que nós já aprendemos? Vamos todos juntos bonecos? Vamos lá Jesus é o caminho, a verdade e a vida E depois Jesus é a cruz do mundo E agora Jesus é a ressurreição e a vida E Jesus é o Bom Pastor Olha já aprendemos quatro afirmações que Jesus fala sobre ele Sobre si próprio Faltam três Nós já voltamos e vamos falar das outras Ok? Calavras novas Olá, sou seu amigo dicionário E hoje eu tenho mais uma palavrinha para compartilhar com você Glutonaria Já ouviu falar desta palavra? Sabe o significado? Se não, já vamos saber Mas primeiro, vamos soletrá-la? G-L-U-T-O-N-A-R-I-A Agora chegou a vez de separarmos as sílabas Glutonaria Bem, em minhas páginas você vai encontrar o seguinte significado para a palavra glutonaria É a qualidade do glutão É a pessoa que come com exagero e rapidamente O urso é um exemplo de animal glutão Quando comemos sem limites, também somos glutões Bem, então, que tal sermos mais equilibrados e cuidadosos com a nossa alimentação? No próximo programa, prometo trazer mais uma nova palavra para você Até lá Ei garotada Tô aqui, ó, pra fazer a maior festa com vocês É o seu aniversário, sou! Levanta daí, dá uma sacudida Que dia legal, dia de festa De comilança, de presentes, hein? Ah, mas quer saber? O mais importante não são essas coisas, não, sou! Mas é sim estar do lado das pessoas que você gosta Do ladinho das pessoas que você ama Olha só, posso dar um grito? Quer dar um berro? Bem feliz! Feliz aniversário, sou! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tio, ele lendo o livro de João No Novo Testamento Eu encontrei mais uma informação Que Jesus faz de quem ele é Opa, então vamos lá, é aqui Está lá no livro de João No capítulo 6, no verso 35 e 48 O que ele diz? Jesus respondeu Eu sou o pão da vida Quem vem a mim nunca mais terá fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Olha, essa é mais uma qualidade de quem Jesus é O pão da vida Bom, assim como o pão, né? A comida é o alimento pro nosso corpo Jesus é o pão É a água pra nossa alma O nosso espírito Amiguinho, você nunca se sentirá sozinho Você sempre se sentirá forte Mas pra isso, você precisa ter Jesus na sua vida, né? E quando começar a se sentir fraco Busque a ele Só ele tem palavras de vida eterna Para você não ter fome nem sede em sua alma Você precisa vir até Jesus e crer nele Exatamente como ele disse Tio Yuri Oi Olha lá Eu pesquisei e li lá em João 15 De um assim A cesta, hein? A cesta, vamos lá Vamos Jesus diz assim O que ele fala? Eu sou a videira E vocês são os ramos Quem está unido comigo e eu com ele Se dá muitos frutos Porque sem mim, vocês não podem fazer nada Uau Que lindo, hein? Nossa, é demais Deus diz que ele é a árvore E nós, crianças, somos os ramos dessa árvore Já viu que lindos são os ramos ligados em uma árvore? São bonitos, não são? Legal Verdinhos, são cheios de vida Já viu isso, Mel? Ih, mais um ramo arrancado da árvore Fica murcho, sequinho, até morrer É mesmo E mesmo assim, diz que sem ele não somos nada E nada podemos fazer É como o Abdu disse e como a Mel disse É um ramo fora da árvore Muitas pessoas se sentem sozinhas, tristes Como se estivessem secando, murchinho Assim como um galho arrancado, não é? Ah, e o segredo sou Tem que ficar ligadinho em Jesus Afinal, ele é a videira E você, amiguinho, é o ramo O que vocês acham de relembrarmos, então? Até agora o que nós aprendemos, hein? Já tem quantos aí? Já tem os seis, será? Seis Vamos lá Primeiro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é a luz do mundo E Jesus é a ressurreição e a vida Jesus é o bom pastor E também é o pão da vida E ele é a videira verdadeira Muito bem, aprendemos seis Só falta um Tá faltando E a gente já conta pras crianças, né não? Você conhece a Sarah? Ah, Sarah O que dizer dessa menina fofinha que todo mundo ama Cheia de ideias mirabolantes Gosta de organizar todas as brincadeiras Planeja tudo tim-tim por tim-tim Pra dar tudo certo Muito esforçada Se dedica de coração em tudo o que faz Como se fosse para o Senhor Às vezes, muito às vezes As coisas saem do seu controle Mas no final, todos ficam bem Adora pedalar Andar de patins Mas o seu sonho É ser cantora Presidente Ou a primeira astronauta mulher a pisar na Lua O que acontecer primeiro Apesar dela já ter planos para as três carreiras Precisa de ajuda? Ela está sempre pronta Pra ajudar todos que precisam Essa é a Sarah do Três Palavrinhas Mini Nosso incrívelzão Mundo Mini Tudo o que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor Colossenses 3, 23 Um, dois, três palavrinhas Mini, Mini Acesse mais vídeos em nosso canal Youtube.com.br Três Palavrinhas Galerinha Hoje estamos aprendendo mais Quem é Jesus, viu? Você está aprendendo com a gente? Então Eu vim aqui para te convidar Para mandar uma cartinha e um e-mail para a gente Pode escrever o que quiser Que boneco você gosta mais? Pode dar sugestões Mandar um desenho Mandar uma foto Vamos ficar muito felizes, viu? Vamos ler a sua cartinha E mostrar seu desenho e sua foto Aqui no Tiuli Na beijoca do Tiuli E aí pequenininho, já chegou? Ah, cheque, cheque, cheque A criançada já está aí, ó Pronta Para receber a beijoca Mandaram carta, mandaram ele É bom demais, né? Muito bem Olá, boa tarde, rapaz e senhor Meu nome é Marcilene Eu sou mãe do Kevin Olha, logo, logo Eu quero trazer o Kevin No Tiuli os bonecos Eu vi ele Num dos programas da emissora Já vi ele no Ministério Infantil O Kevin é uma benção de Deus Garotinho Cheio de Deus E louvo ao Senhor Com danças Quero aproveitar e mandar uma beijoca Olha o Kevin Aí na telinha do Tiuli Olha só Cheio de pose Cheio de marra Gostei de ver, hein, Kevin? Logo, logo Tamo junto aqui no programa também Viu? Obrigado, Marcilene Pelo meu e-mail Pelo contato todo Bacana Eu recebi um e-mail também Da Cristina Carvalho E ela escreve assim Oi, Tiuli Bom dia Espero que tenha feito Uma boa viagem de retorno Na sua cidade Estive lá na cidade dela Em Petrópolis No Rio de Janeiro, né? Eu e minha família Queremos muito agradecer Sua presença em nossa igreja Suas palavras Sua administração A nós pais No domingo pela manhã Foi tudo maravilhoso Edificando Ô, Cristina Obrigado pelo carinho Ana Clara Vem sendo treinada Pela Tia G Pela Tia Ninha Aproveitar e mandar um beijo Abraço apertado Na Tia G E a Ninha Ministra de Crianças, né? Que tem abençoado E alcançado tantas crianças Tá bem amparada aí Pra dar aula aos pequenos Isso tem feito Toda a diferença na vida dela Ela quer ser médica Olha só Sonha em ter um hospital próprio E hoje pela manhã Diz que vai fazer um trabalho Como o seu nos hospitais É isso aí, pequenininha Sonhar grande Sonhar alto, né? Temos um Deus que realiza sonhos Graças a Deus Olha só Um grande abraço Cristina, Anselmo, João A Ana Clara e Isaac E ela me mandou uma foto Tão carinhosa Quando nós estivemos juntos Saindo na igreja Olha aí o Tiuli Ana Clara Cheio de sorriso aí Linda Ana Clara Obrigado pelo carinho Viu família linda? Obrigado Deus te abençoe a todos vocês O Tiuli recebe e-mail Mas recebe muita cartinha também Recebe desenhos carinhosos Das crianças Olha aqui Oi Tiuli Eu vejo o seu canal Todos os dias Eu gosto de você E gosto do Chique Olha aí Chique Falou que gosta de você Foi a Isabel Escreve com as letrinhas lindas Que as crianças têm, né? Que eu guardo as cartinhas aí Com tanto carinho Obrigado pelo carinho de vocês Muito bom Tem mais cartinha? Tem Tem sim Oi Tiuli Meu nome é Cauã Mesquita Tenho cinco anos E gosto muito de você Manda uma beijoca pra mim Claro Cauã Beijoca Essas cartinhas Vêm pelo correio Cartinhas que as crianças Mandam lá pra Rede Super Passam com seus papais Na frente da emissora Cartinhas que eu recebo Nas escolas Quando a gente vai com trabalho E eu guardo com muito carinho E leio aqui no programa E eu quero abençoar você Orando Pedindo a Deus A benção de Deus Sobre sua vida Pai, obrigado Por essas cartas E esses e-mails Tão carinhosos Dessas crianças Alegra tanto nosso coração Em saber que as crianças Estão recebendo a tua palavra Também pela televisão E abençoamos o Ministério da Rede Super Que nos dá essa oportunidade Pede junto com os bonecos Como instrumento Levar a tua palavra Para as crianças Abençoamos as famílias Abençoamos as crianças E que haja paz Em cada lar Em cada casa Que nos assiste Senhor Que a abundância Da tua presença Nós oramos Em nome de Jesus Amém Amém Escreve pra gente Eu e o Sheik Vamos ficar aqui Te esperando É o programa Tio Uli e os bonecos Não é isso? Avenida Professor Magalhães Permido Número 460 No bairro de São Luís Nós estamos aqui Na linda cidade Que tem o horizonte Mais belo do planeta Belo Horizonte Minas Gerais E o CEP é 31270 700 E você Que já pilota Um computador Manda um e-mail Pra gente Tio Uli Arroba Redesuper.com.br Manda sua foto Manda um desenho Bem legal Pede ajuda Do papai e da mamãe Nós vamos ler sua cartinha E mandar essa bejoca Pra você, tá bom? Tio Uli Segue aí Vamos lá Continua Pronto Estamos de volta E agora sim Vamos saber Qual é a sétima afirmação Que Jesus fala De si próprio É Tá lá no livro de João No capítulo 10 No versículo 7 Jesus diz que Ele é A porta A porta A porta Como diz Lupita Pense em uma porta Em geral Ela leva Pra dentro De um lugar seguro Não é? De um lugar coberto Quando alguém Abre a porta Pra você Te recebe O que geral Seu convidado faz? Te alimenta Não é? Jesus é a porta Que nos leva Pra salvação Ele disse Que quem entrar por ele Será salvo O Uau Jesus é demais Não é criançada Então não tem pra ninguém Viu? Ele é o maior O único e verdadeiro Super herói Que existe Agora todos sabemos Ainda mais quem ele é Ele é tudo Tudo mesmo Trulio Vamos tentar falar Todos agora Vamos lá Essa merece Eu ficar de pé Junto com vocês Pra nós falarmos As sete afirmações Que Jesus Faz dele próprio E a gente tem certeza Porque ele é verdadeiro Ele é fiel Jesus é O caminho A verdade E a vida Jesus é A luz do mundo Ele é a Ressurreição E a vida Essa deixa só a Mel falar Jesus é O bom pastor E você Lupita Jesus é o Pão da vida E quem mais Abdu? É a videira verdadeira E Jesus todos juntos É a Porta Muito bem Aprendemos muito hoje E muito sobre Jesus E esse Jesus tão maravilhoso Deu a vida dele Não foi bonecos? Morrendo em uma cruz Pra perdoar os pecados De todos nós E o crianças E quer saber? Tudo isso na nossa vida Ele é tudo Ele é luz Pão Videira Porta E ele quer morar No nosso coração Lindo Ah Você deve se arrepender Das coisas erradas Que faz Pedir perdão pra Jesus E convidá-lo Pra morar no seu coração E podemos fazer isso Agora Agora Mesmo Abaixa sua cabeça Pequenininho Fecha seus olhos Como os bonecos estão fazendo Só pra você não se distrair E abre seu coração Pra esse Jesus Que é tudo na nossa vida Não é? Ele tá batendo na portinha Do seu coração Pedindo pra você Deixar ele entrar Pra morar com você Pra sempre Quer convidar? Quer abrir a portinha? Então ora assim Senhor Jesus Senhor Jesus Eu abro a porta do meu coração Eu abro a porta do meu coração Conhece seu papai e sua mamãe Que fala exatamente sobre a porta Que é Jesus A porta tem dois lados Não tem? A parte de dentro E a parte de fora A música diz assim A porta é uma só Porém dois lados há Dentro e fora E você? Aonde está? A porta é uma só Porém dois lados há Eu já estou dentro E você? Aonde está? Vamos cantar? Vamos ver Cantora de ópera da Mel Vamos ver se esse tom tá bom pra vocês Dá o som aqui pra mim, maestro A porta é uma só Porém dois lados há Dentro e fora Você aonde está? A porta é uma só Porém dois lados há Eu já estou dentro E você aonde está? Canta comigo crianças Vamos lá? A porta é uma só Porém dois lados há Dentro e fora Você aonde está? A porta é uma só Porém dois lados há Eu já estou dentro E você aonde está? Beijoca e até o próximo programa! Tchau! A porta é uma só Porém dois lados há Dentro e fora Você aonde está? A porta é uma só Porém dois lados há Eu já estou dentro Dentro e você aonde está Não quer ficar um segundo Por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar Através das plataformas digitais Não perca tempo Acesse, curta e siga-nos Fique por dentro de tudo O que acontece por aqui Rede Super Inspirando você O que acontece por aqui? www.impacote.nilmc.gb